Você quer transformar a sua casa em uma smart home, uma casa inteligente, sem complicações e com bom custo-benefício? Então imagina poder controlar qualquer luz da sua casa, dentro dela ou até mesmo fora dela, com um único toque no aplicativo ou até mesmo por comando de voz. Desligar a luz. Ligar a sala de estar. Trazendo muito mais conforto para a sua casa. Mas para isso, a gente precisa colocar esse carinha dentro do seu interruptor. Esse é o módulo inteligente da Nova Digital. Transforma o seu interruptor normal em um interruptor inteligente, sem mudar a estética, o que é muito bom para a obra, inclusive. Permitindo você controlar aquela iluminação, o comando de voz, pelo aplicativo, pelo próprio interruptor, como é o hábito de todas as pessoas, ou por automações usando sensores inteligentes ou outros dispositivos inteligentes. Além disso, esse módulo suporta conexões avançadas, como por exemplo, o paralelo físico e o paralelo virtual, permitindo o controle total das suas luzes em qualquer situação. Então se você quer deixar as suas luzes inteligentes de uma forma simples e com ótimo custo-benefício, é só continuar assistindo e além disso, a gente vai tirar as dúvidas que podem aparecer no meio do processo, ou até mesmo antes ou depois de você ter instalado o módulo inteligente. Se é a primeira vez que está aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Henrique, e a gente está há 3 anos com o canal Legion Tech falando sobre casa inteligente, tá? E esse módulo inteligente é o novo modelo da Nova Digital, tendo a versão Wi-Fi e Zigbee. O Wi-Fi se conecta diretamente na sua rede de 2.4 GHz, porém eu recomendo você ter uma rede Wi-Fi bem estruturada e com alcance longo. E também temos o modelo Zigbee, que se conecta no Hub Zigbee. Eu optei por comprar de 3 vias Zigbee, porque a gente está usando esse módulo exclusivamente para um cliente nosso, na residência dele, onde ele já comprou 33 módulos inteligentes para colocar na casa dele, criando uma malha Zigbee em toda a residência. Calma lá, se você ainda não entende o que é Zigbee, a gente vai explicar nesse vídeo. O primeiro ponto é, como é que a gente instala esse módulo inteligente dentro do interruptor? Você pode colocar na caixinha 4x2, ou até mesmo na caixinha 4x4, ou inclusive no teto, desde que você respeite o circuito ali que está na carinha dele e no próprio manual. Para ele funcionar, primeiro a gente precisa alimentar a fase neutro diretamente nele, e sim, esse módulo precisa do neutro. Feito isso, a gente pega o retorno que vai para a lâmpada e coloca no interruptor, nesse caso no L1. Em uma das pontas do interruptor, você vai colocar a fase, e a outra ponta, você vai pegar o S1, o cabinho S1 do módulo e vai conectar lá. E praticamente, você já terminou a conexão, é só fechar a caixinha e parafusar. Então, olha só como é que fica. A gente vem à fase, deriva 1 para o início do interruptor, no caso do botão 1, só tem um botão aqui. Depois, uma para o módulo, no L1, no L1, tá? O S1 branquinho está vindo aqui no final, do botão do interruptor, só tem um botão. O neutro está vindo aqui na conexão, embaixo, e o retorno que é o amarelo. Está no L1, que vai para a lâmpada, tá? S1 liga L1, S2 liga L2, S3 liga L3. Ah Henrique, mas será que 220 volts dá? Dá. Tanto 220 fase fase, dá para você colocar, vai colocar dentro do L1 e também no neutro, tanto quanto 220 fase neutro, que algumas regiões do Brasil tem, porém, fase na fase, neutro no neutro. Ah Henrique, posso conectar sem o neutro? Esse modelo não, esse modelo é com o neutro obrigatório. E como é que a gente faz depois de ter instalado? A gente vai energizar o circuito e vai configurar esse módulo inteligente diretamente no Hupy Zigbee Pro da Nova Digital, que suporta até 128 dispositivos Zigbee dentro dele. E isso utilizando o aplicativo Smart Life para centralizar todos os dispositivos Tuya em um único aplicativo. Eu vou segurar o botão de reset por 6 segundos. 1, 2, 6. Começou a piscar um LED, olha, lá dentro. Pro da Nova Digital, vou mandar adicionar o dispositivo. E foi encontrado o nosso dispositivo, módulo Mini MS-107. Vou botar módulo Mini, tá bom? Módulo Mini é o nosso novo carinha. Já tem aqui a compatibilidade com a LXA, então encontrou 4 dispositivos, que são 1, 2, 3, nos 3 canais e o módulo inteiro, né? Então eu consigo ligar os 3 aqui, inclusive fica um LEDzinho. Vamos lá conferir uma coisa. Olha lá. Ligar módulo Mini. Muito bom, nota dó. Olha lá. Ligar módulo Mini. Beleza, foi. Então, beleza, a gente consegue dar o comando de voz para um aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, chave. Botei chave aqui, vou desligar. Alex. Ligar chave. Ok? Alex. Desligar chave. Posso ligar todos, posso desligar todos. Posso fazer agendamento para cada um dos botões. Então a gente tem aqui um cronômetro, que é uma parte manual. Você clica aqui e começa a contar. Ele vai trocar o estado. Nós temos o agendamento, que é a forma mais básica de dispositivos. Você pode selecionar os dias, se você quer desligado ou ligado. E mandar salvar aqui. E vai ficar marcado. Você pode habilitar ou desabilitar. Tem um ciclo também, que é uma forma de loop. Onde você define horário de início e horário de fim. Quais disso se repete. Quanto tempo fica ligado e quanto tempo fica desligado. Resumo. Das 9h da noite até as 10h28. Das 9h da noite até as 10h28. Entre segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Eu quero que esse primeiro botão fique 4 minutos ligado. Depois ele fique 11 minutos desligado. 4 minutos ligado. Depois 11 minutos desligado. 4 minutos desligado. Até chegar ao horário de fim, que é 10h28. É para isso que ele serve. Você pode mandar salvar aqui e também desabilitar. Fechou? Aqui, acabou de ligar de uma vez. Tem a forma aleatória, que você define horário de início e fim. E aleatoriamente, que vai ligar e desligar para fingir que tem alguém em casa. E também o modo pulso, que é o modo inting. Posso habilitar. Vou botar aqui 2 segundos. Que automaticamente vai desligar. De qualquer forma, se eu ligar aqui a chave, vai passar 2 segundos e vai desligar. Não importa a forma que eu ligue. Se eu vir aqui nas configurações, a gente tem retransmissão de status. Onde define como é que ele volta após a queda de energia. Se você quer que ele volte desligado, ligado ou lembrar do último estado. Aqui a gente tem o controle do módulo inteiro. Não é de botão por botão. Então é importante ter noção disso. Nas configurações aqui no canto superior direito, a gente tem a compatibilidade com o Alexa XA, com o Google e com o SmartThings. E se eu vir aqui, nós temos a associação de controles múltiplos da primeira saída, da segunda saída e da terceira saída. Então, suporta paralelo físico, suporta paralelo virtual. Tem a função de como é que ele volta após a queda de energia. Tem as funções de adiantamento. Repete o sinal ZigBee, né? Se eu quero aqui, por exemplo, colocar junto com o interpretor TR do Switch 2, e eu consigo, inclusive, nomear aqui o nome desse grupo de controle múltiplo. Vou botar grupo de control. Então, para vocês terem noção, a gente consegue colocar aqui no máximo 4, contando com esse chave aqui, que é a nossa primeira saída aqui do lado. Para excluir, só arrastar para o lado. Excluir. Também para habilitar ou desabilitar, é só clicar aqui. Primeira saída, segunda saída, terceira saída. Então, pessoal, a gente tem duas coisas que a gente pode medir. Atenção, identificar a fase do retorno, que é esse medidor ou a canetinha. Vou fazer com um só para vocês entenderem. E geralmente, é geralmente, não quer dizer que é rega, porque cada casa é um caso diferente. Mas, por exemplo, olha só. Aqui eu sei que é fase, tá? E aqui, eu já percebi que não é. Nessa posição aqui, quer dizer que minha luz está desligada. Se eu ligar ela aqui, realmente vai ligar a luz. E eu tenho fase nos dois lados. Só que quando eu desligo a luz, eu só tenho fase de um lado. Isso quer dizer o quê? Que meu vermelho é a fase e meu amarelo é o retorno. O retorno nada mais é do que uma fase interrompida. Então, eu já sei exatamente de onde eu tenho que pegar a fase e onde eu tenho que conectar o meu retorno no módulo. E eu já tenho um neutro aqui, que eu já tinha passado antes, da campainha lá de cima. Então, a gente vai fazer só as conexões aqui. Se você tiver a canetinha, é a mesma coisa. Mas a canetinha, você coloca aqui um pouco atrás. Eu identifico fase aqui em cima. E no amarelo, eu não identifico nada. Isso com o interruptor desligado e sem luz na lâmpada. Se eu ligar, vai ter aqui e vai ter aqui. Tá bom? Para fazer as emendas, eu vou usar o conector vago. Que eu acho mais rápido e prático para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu pego minha fase aqui. Agora, eu vou colocar um outro cabo aqui para ir para o módulo. Vou usar o vermelho também. Fechei aqui. Vou até cortar aqui, ó. Para eu poder fazer a emenda. Menorzinha, inclusive. Onde era S1, tá? Eu botei um tubularzinho aqui. Para a gente ver. Mas eu vou conectar agora tudo que eu tenho que conectar. Lembrando, para conectar, eu vou fazer tudo desligado. Primeira coisa, eu conecto a fase. No L1. Depois, eu conecto o neutro. O certo da identificação do neutro é ser um cabo azul. Porém, na época, eu não tinha um cabo azul. Então, eu passei o preto. Uma outra coisa muito importante também, que eu acabei esquecendo. É que a gente vai ter um terceiro cabo aqui, ó. A gente vai ter um terceiro cabo. Para poder passar em cima aqui do interruptor. Então, isso é importante. Vou conectar o retorno aqui. O retorno a gente conecta no L1. E esse carinha aqui, eu vou deixar para a gente conectar depois. Então, a fase vai no início aqui para a gente. Provavelmente, no seu interruptor, vai ter alguma dedicação, qualquer o certo. Qualquer o de cima, qualquer o de baixo. E no S1, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, olha só como é que fica. A gente vem à fase, deriva 1 para o início do interruptor. No caso, do botão 1, né? Só tem um botão aqui. Depois, uma para o módulo. No L1. No L1, tá? O S1, branquinho, está vindo aqui no final. Do botão do interruptor. Só tem um botão. O neutro está vindo aqui na conexão, embaixo. E o retorno, que é o amarelo. Está no L1, que vai para a lâmpada, tá? S1, liga L1. S2, liga L2. S3, liga L3. Agora, consegui colocar tudo aqui dentro, na caixinha. Talvez eu tenha feito os cabos bem longos aqui, não precisava disso. Mas é legal, porque você consegue enxergar mais. Você pode tirar a tampinha também aqui do módulo, porque você não vai colocar nenhum quadro. Então, ele não precisa estar aqui e você ganha um pouquinho de espaço. E, nesse caso aqui, eu vou isolar esses dois cabos, hein? Desconsidera um pouco. Voalá! Eu estou invertido. Onde para cima liga e para baixo desliga. Na verdade, é o contrário, tá? Eu acabei confundindo ali. Porém, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona, tá? E um ponto muito importante é o paralelo físico, onde dois ou três interpretores ligam a mesma lâmpada ou liga o mesmo circuito de lâmpadas. O que é muito comum na maioria das casas aqui no Brasil. E esse módulo suporta o paralelo físico. Mas uma coisa muito importante é que esse circuito que você está vendo nesse módulo não é válido para todos os outros módulos que você vê na vida. É para esse, o circuito está nele e também está no manual dele. Então, não ignore ver o manual. Não ache que você vendo esse desenho aqui vai ser para o que você comprou da China. Totalmente diferente. E como é que funciona essa ligação do paralelo físico? Tá, vamos lá, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Como é que eu faço para conseguir instalar um módulo inteligente na Nova Digital, esse modelo aqui, no interpreter em paralelo? O que é um interpreter em paralelo? É simplesmente dois interpretores diferentes ligar e desligar a mesma lâmpada. Se fosse um interpreter intermediário, seriam três interpretores e não muda a lógica. Não muda a lógica, tá bom? Primeiro aqui, na lâmpada, a gente tem duas coisas. A gente tem o neutro, que está vindo da laminação, e a gente tem o retorno, que está vindo do último interpreter. Olha só, esse último interruptor aqui, ele está vindo, está vindo, está vindo, está vindo e está ligando a lâmpada. Eu chamo ele de último retorno, você já vai entender o porquê. E os interruptores em paralelo, eles costumam ter esses três bornes, onde a fase chega aqui, esse aqui é um detector de fase, tá bom? A fase chega aqui no meio, a fase chega aqui no meio, e os cabos de retorno vão para cá, para as pontas do outro interruptor, e no meio vai o próprio retorno final, que eu gosto de dizer, que vai para a lâmpada, tá? O que isso faz? Isso faz que, de qualquer forma que a gente mexa aqui nos interruptores, desligue e ligue em um dos lados, tá? Essa famosa conexão em paralelo, onde a fase chega aqui no meio, passa um para cá, depois pega o outro lado, passa outro para cá, e no meio do outro, vem o último retorno, que vai diretamente para a lâmpada. Agora, o que a gente precisa fazer para conectar o módulo da nova digital para esse carinha aqui? Primeira coisa, a gente precisa alimentar ele com fase e com neutro, tá? Depois, a gente vai fazer um negócio que é extremamente importante, utilizando o cabinho dele aqui, só um deles, porque é só um botão, para poder fazer essa ligação em paralelo, ok? Eu vou fazer o mais difícil primeiro, porque eu acho que é mais interessante. Esses cabinhos representam S1, S2 e S3, que representam também para a gente o L1, o L2 e o L3. S1 liga L1, S2 liga L2 de uma forma mecânica, usando o interruptor, tá? Esse módulo tem uma coisa bem legal, que ele utiliza a fase para a gente conseguir jogar para o S1. Nem todos os módulos são assim, mas eu prefiro que seja, ok? Então o S1 nosso é esse carinha aqui, vou até destacar ele aqui um pouquinho. E o que a gente vai fazer? Esse último cabo, que vai diretamente para a lâmpada, eu vou tirar ele, vou até desconectar aqui as coisas para não dar problema. Tirar aqui do tomado! Esse carinha que está vindo aqui, que é o último retorno da lâmpada, eu venho aqui e conecto o meu módulo no L1. L1 quer dizer saída 1, lâmpada 1 no caso, né? Ou circuito de lâmpadas. Então a gente conecta aqui, estou usando o terminal tubular de 1,5, tá? Confere a conexão, tá legal? Agora é o seguinte, a gente tem que pegar o bornezinho do meio e jogar para o S1 do módulo, que no caso está aqui, com esse cabinho aqui, que é o S1 diretamente aqui para a gente. Está conectado aqui, seria melhor se eu colocasse o conector tubular, né? Mas beleza. Entre aspas, pessoal, entre aspas, a nossa conexão paralelo já está certa. O S1 está no módulo e o L1 está na lâmpada, tá? Agora falta a gente alimentar com fase neutro módulo, porque é necessário. Então nesse caso, eu tenho uma derivação de neutro aqui, que vou usar o mesmo neutro da lâmpada. Lembrando, o cabo neutro, ele raramente vai estar nas caixinhas de luz. Então você precisa pegar o neutro da lâmpada, tá? Pode pegar o neutro da tomada se o IDR estiver contemplando todos os circuitos, o de tomada e de luz. Se o IDR estiver deixando o de luz de fora, vai dar problema, tá? Ó, estou derivando neutro aqui no conector vago, tá? Estou derivando neutro aqui. E agora, ao invés de derivar a fase, eu vou colocar aqui. Sempre garantindo aperto, tá? Se quiser cortar um pouquinho do terminal tubular, para não ficar um pouco para fora, evitar o curto, fica na sua decisão também, tá? Eu já fiz isso, só não estou fazendo isso agora para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Beleza, está tudo conectado, tá? Está uma baguncinha aqui de padrão, né? Mas, contudo, entretanto, eu vou deixar aqui. Eu acho que já deu para entender mais ou menos como é que estão as coisas. Lembrando, olha, aqui eu tenho a saída que está indo para a lâmpada, que é o L1. O S1 está conectado diretamente no interruptor, no último interruptor que iria para o retorno da lâmpada, ok? E está chegando fase nesse primeiro aqui, ó. Não se esqueça disso. Sempre está chegando fase nesse primeiro para esse módulo, tá? O circuito é assim. E a gente alimenta fase neutra aqui para o módulo funcionar. Agora eu vou ligar e a gente vai ver ele funcionando. Olha só, uma das coisas mais legais que a gente tem do módulo inteligente com paralelo físico é que, independente se eu configurar ou não, já vai estar funcionando o paralelo físico, tá? Isso é uma coisa importante que você tem que entender. Ó, o 3 e o 2 não vai ligar nada. Por que não vai ligar nada? Porque no S2 e no S3 não está ligado nada. Só realmente está ligado e desligado o 1, que é referente ao nosso circuito aqui, tá? Eu acho que o nosso carinha está em um paralelo virtual. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, deixa eu tirar aqui porque ele estava realmente em paralelo virtual. Mas só para vocês entenderem. Tinha uma lâmpada aqui em cima ligando e desligando porque ele estava em paralelo virtual com outro módulo dimmer da Moes. Então, nesse caso aqui, já está tudo funcionando. Então, ó, posso desligar por aqui, posso ligar por aqui, posso desligar por aqui, tá? Confusão, óbvio, mas é assim que faz. Inclusive, porque eu mando de voz também. Alex, ligar a chave. Tá? Então, já está tudo bonitinho aqui para a gente. Isso é para você entender. Ah, Henrique, se fosse o interruptor intermediário, a gente pegaria o último interruptor que estaria indo para o retorno da lâmpada e faria a mesma sequência. A gente pegaria aquele cabo que seria o retorno para a lâmpada, jogaria em L1 do módulo e depois a gente pegaria esse último cabo do interruptor intermediário e jogaria para o nosso S1, tá? Para o S1 do módulo. Não muda isso. É a mesma coisa. E se no meu interruptor liga mais de uma lâmpada, tem problema em colocar o módulo? Não, óbvio que não. O que a gente chama de circuito em série, né? Você pode ligar uma, duas, três, quatro, cinco, desde que você não ultrapasse a potência total que aquele módulo suporta. Como esse é de três vias, ele suporta uma potência máxima de lâmpadas LED de 150 watts por canal de saída. Então, no L1, no L2, no L3, 150 no L1, 150 no L2, 150 no L3. Então, você não pode ultrapassar essa potência das lâmpadas, tá? E um ponto importante, se você tem mais de uma lâmpada sendo ligada, é bem provável que o neutro fique na última lâmpada que está sendo ligada, tá bom? Que nem você está vendo nessa imagem aí. Mas, claro, toda casa é um caso diferente. E olha só, se você quer adquirir esse módulo, eu comprei diretamente no Mercado Livre e vou deixar o link na descrição do vídeo ou no comentário fixo, caso você queira dar uma olhada. Como é que funciona a malha ZigBee? Primeiro, os dispositivos Wi-Fi, como você está vendo aqui, se conectam diretamente no próprio roteador. E é isso. Mas, quando você tem vários dispositivos inteligentes, pode sobrecarregar o roteador ou a rede Wi-Fi como um todo. Então, ela tem que ser bem estruturada. Porém, o ZigBee tem um monte de benefícios que é bem legal. Então, um, você não atola o seu roteador, porque todos os dispositivos ZigBee se conectam no Hub ZigBee e somente o Hub ZigBee se conectam no Wi-Fi, é um único ponto. Os sensores inteligentes ZigBee duram bem mais a bateria, praticamente um ano, do que em comparação ao Wi-Fi. O tempo de resposta de sensores de presença, por exemplo, é de um segundo, enquanto o sensor de presença Wi-Fi é seis segundos. E o ZigBee tem a famosa rede mesh, onde dispositivos repetidores repetem o sinal ZigBee para frente, aumentando o alcance da malha ZigBee, tá? Então, a gente tem o Hub ZigBee, que é a central, os dispositivos repetidores como módulos inteligentes ZigBee ou interruptores inteligentes ZigBee, e o dispositivo final, que não repete, porque ele é a bateria, como os sensores inteligentes. E uma dica legal que eu gosto de falar, entre um dispositivo repetidor e outro, é legal que tenha, no mínimo, no máximo, né, sete metros, em média, tá? Para que esse sinal consiga repetir bem, e toda a sua casa tenha a malha ZigBee estruturada, você pode colocar qualquer dispositivo ZigBee em qualquer ponto da sua casa. É por isso que o pessoal fala, no mínimo, um dispositivo inteligente por cômodo, ZigBee, repetidor, ou dois, tá? E agora a gente começa a sessão de tirando as principais dúvidas que você pode ter com esse módulo inteligente, tá? Ele é compatível com quais assistentes virtuais? Ele é compatível com a LXA. Com a LXA você consegue dar o comando de voz pelo celular, desbloqueando ele, né, infelizmente. Com o Echo Dot, Echo Show, todo o dispositivo Echo, Fale TV Stick, também dá. Com a Google, Google Assistente, você pode também usar celular, mas tem que desbloquear para dar os comandos para os dispositivos inteligentes. Google Nest Mini também dá. Ele também é compatível com a Bixby. E se você gosta de usar SmartThings ou assistente virtual Bixby do seu celular, ele também é compatível, tá? Então você consegue utilizar ele dentro do SmartThings também. Henrique, se eu desligar a luz pelo aplicativo, como é que fica o interruptor? Então, por exemplo, aqui está ligado. Deixa eu desligar... Só tem a luz de cima aqui ligada agora. Só a luz de cima. Eu posso desligar pelo interruptor e posso ligar pelo aplicativo. Ó. Posso desligar pelo aplicativo e posso ligar pelo interruptor. Bom, o que pode acontecer é o estado do interruptor ficar ao contrário do que você está acostumado. Tem hora, por exemplo, dependendo do que acontece nessas situações, tem hora que para você ligar tem que jogar para cima, tem hora que você ligar tem que jogar para baixo. Realmente acontece, tá? Mas vai ligar e desligar de qualquer jeito, de todas as maneiras possíveis. Henrique, se cair a energia, como é que fica o módulo? Não é todos os módulos que tem isso, tá? Esse módulo você consegue definir como é que ele vai voltar após uma queda de energia. Então você pode voltar desligado, ligado ou no último estado que ele se encontrava antes da queda. Você pode definir isso e escolher lá no aplicativo. Henrique, não sei nada de elétrica. Como é que eu sei se eu devo comprar um módulo com neutro ou um módulo sem neutro? Olha, o sem neutro, sendo Zigbee, ele não repete sinal Zigbee. O sem neutro costuma dar mais problemas do que o com neutro. Que tipo de problema, Henrique? Tem um problema aqui é o flick, que é praticamente a luz ficar piscando. Também tem problema da luz ligar e desligar do nada. Porque o sem neutro vai depender muito da sua rede elétrica. E talvez sua rede não esteja boa. Talvez a instalação de sua casa também não esteja legal. E o sem neutro precisa sempre colocar um capacitor em paralelo com a lâmpada. E muita gente usa trilho de lâmpadas, né? Principalmente em sala, aquele lustre grande onde várias lâmpadas são ligadas. E cara, já recebi três mensagens perguntando como resolver esse tipo de problema. E no caso, era um interruptor sem neutro ou um módulo sem neutro, tá? Então, para garantir que não tenha nenhum problema, e já que você já vai ter o trabalho de ir lá em cima do bocal da lâmpada para colocar o capacitor em paralelo, eu prefiro e eu recomendo para todos os meus clientes que passe um neutro obrigatório, tá? Henrique, ao invés de instalar na caixinha de luz, 4x2 ou 4x4, consigo instalar no teto? Sim, você consegue. Todo caso é um caso, toda casa é um caso. Você vai ter que ter fase neutro lá em cima, para alimentar o módulo. Vai pegar o retorno do interruptor, vai colocar no S1, que é o cabinho do módulo. E o L1 você já joga direto para a lâmpada, né? Já está lá em cima, já está muito perto. Então, dá para fazer também. Henrique, dá para instalar esse módulo em um portão? Não, esse módulo não. Esse módulo, ele pega a fase de entrada e joga na saída. O módulo para portão, ele faz tipo um curto-circuito, o que a gente chama de contato seco. Ele não pega a fase de entrada e joga para a saída, ele simplesmente fecha um circuito fechado ali. Então, para o portão, precisa ser um módulo inteligente específico para portão. Henrique, posso usar dispositivos Wi-Fi e Zigbee juntos no Smart Life? Completamente, sem nenhum problema. Não só no Smart Life, por exemplo. Mas na sua própria casa inteligente, dá para você usar dispositivos Wi-Fi e Zigbee ao mesmo tempo. Um ponto muito importante das vantagens do Zigbee é que quando você cria automações entre dispositivos Zigbee, essa automação funciona mesmo não ter na internet. Com tudo conectado, roteador conectado, roteador funcionando, o cabo do hub Zigbee conectado ao seu roteador, mas você sem internet, eles continuam funcionando. Quando a gente já pega dispositivos Wi-Fi, eles dependem da nuvem para funcionar. Então, eles dependem da internet para funcionar. Então, por exemplo, o paralelo virtual entre interruptores Wi-Fi só vai funcionar com internet. O paralelo virtual entre interruptores Zigbee vai funcionar mesmo sem internet. A rede vai estar ligada, vai estar sem internet, mas eles continuam funcionando. E outra coisa mais legal ainda, o módulo inteligente com paralelo físico, ele sempre vai funcionar. Nossa, eu estou sem luz, agora que eu percebi. Pronto, voltamos ao bom estado. O legal é que esse módulo suporta o paralelo físico. Então, mesmo se você desligar, desliga o roteador, desliga o hub Zigbee, e se você pressionar um interruptor e o outro interruptor, fisicamente eles sempre vão funcionar. Diferentemente, nessa mesma situação, o paralelo virtual não funcionaria. Porque se você desligou o hub, desligou o roteador. Então, não vai funcionar. Posso usar um módulo desse na tomada? Eu não recomendo, porque é muito fácil de queimar. Pelo menos esse módulo. Que nem eu falei para você, esse módulo suporta 150 watts por canal. Se você conecta um secador de cabelo na tomada que está conectado a esse módulo, vai queimar. Secador de cabelo não é 150 watts, é muito mais que isso. Então, eu recomendo que você utilize somente esse módulo para luz, para iluminação. Eu prefiro recomendar tomadas inteligentes para que você consiga deixar a tomada inteligente. Seja de bootie ou seja de sobrepô. Ou um módulo que suporte a potência maior que 150 watts por canal. Henrique, qual é a melhor opção para deixar inteligente? A lâmpada Wi-Fi ou o módulo inteligente? Ou até mesmo interruptor? Eu prefiro o módulo. Porque o módulo está conectado sempre na elétrica. Então, você sempre vai conseguir controlar pelo aplicativo ou pelo comando de voz. Sempre, 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 sempre. Inclusive, controlar como é que ele volta após a queda de energia. A lâmpada Wi-Fi, para ela se comunicar com o roteador, para poder aceitar comandos do aplicativo e também do comando de voz, o interruptor tem que estar sempre ligado. Só que, cara, pessoas da sua família estão acostumadas a usar o interruptor. Então, eventualmente, alguém vai desligar. Alguém desligou, você já não consegue controlar por comando de voz. Porém, as lâmpadas inteligentes permitem que você troque de cor, controle a intensidade, controle o brilho, controle a temperatura. Mas nada te impede de ter os dois. Um módulo inteligente e um relâmpago inteligente. Nada te impede. Henrique, posso pegar o neutro da tomada? Olha, se você tem um carinha desse no seu quadro e ele estiver contemplando todos os circuitos, tanto de iluminação quanto de tomada, então sim, você pode pegar o da tomada. Esse carinha é chamado de IDR, que é um interpretor diferencial residual. Ele mede tudo que entra e tudo que sai. Então, se você bota um garfo na tomada e toma um choque, o choque passa para você para a Terra, ele detecta isso e já desliga o disjuntor automaticamente. Desliga tudo. Só que tem alguns casos onde esse IDR, ele não está conectado nos disjuntores de iluminação. Só está nos de tomada. Então, se você coloca o módulo conectado na fase de iluminação e junto com o neutro da tomada, ele pode detectar essa diferença como se fosse algo prejudicial para você, porque é assim que ele funciona, e vai lá e desliga tudo. Então, depende muito se você tem um carinha desse no quadro. Se você não tem um carinha desse no quadro, pode ligar à vontade. Se você tem um IDR desse no quadro, ele precisa estar contemplando todos os disjuntores, tanto de circuito de iluminação quanto de tomada. Posso pegar o módulo inteligente mais barato? Ele vai ter as mesmas funções? Não caia nesse golpe. Golpe 1. Não ache que tudo que você está vendo aqui nesse módulo vai ter em outro. Principalmente mais barato. Funções como, por exemplo, paralelo virtual. Funções como, por exemplo, controlar como é que ele vai voltar após a queda de energia. Além do circuito, que eu gosto muito desse circuito, para poder fazer paralelo físico. Caso contrário, você pode pegar um esquema diferente de circuito e ter que passar mais cabo, fazer um monte de jogo na elétrica. Enfim, esse vídeo é para esse módulo. Claro, se você quiser pegar mais barato, fica à vontade. Realmente tem várias opções por ali. Mas, eu acho que é um tiro no escuro. Você pode acertar. Mas tem chances altíssimas de dar problema. Ou você se frustrar por alguma função que você achou que tinha e não tem. Mas é contigo. Essa aqui é a minha opinião e o peso que eu tenho para poder indicar as coisas para as pessoas. Henrique, repete o sinal Zigbee? Sim, repete o sinal Zigbee. Já no próprio manual fala que repete. Eu confirmei com o pessoal da Nova Digital também. Então, repete o sinal Zigbee. Está confirmado. Henrique, é compatível com outro hub Zigbee? Eu acredito que sim. ZemSmart, sim. Hub da Vato, também sim. Eu acredito que todo hub Zigbee 3.0, ele seja compatível. Só que eu não consigo te dar a garantia de todo hub do mundo ser compatível com esse cara. Beleza? Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Se você não achou interessante o módulo inteligente e prefere o interpreter, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, utilizando dois interpreteiros inteligentes para criar um paralelo virtual, que está bem maneiro também. Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.